Isso ali perto do Jacaré mesmo. É, não, na subida da Grajou, o Jacaré Paguá. Trabalhei cinco anos. Pô, aí, mandar um abraço pra todos os frentistas aí, que não é mole não, rapaz. Você ficar em pé, daqui a pouco tu bota o combustível errado, o cliente te xinga pra caramba, e tu ainda tem que pagar os dois combustíveis. Mas foi uma luta muito grande e... Eu trabalhando no posto, eu comecei a fazer a rádio comunitária do Jacaré. Aí, dali, o DJ alemão da equipe Estúdio Mix, que tocava no Jacarezinho, naquelas favelas ali, me chamou pra mim ser o DJ. E era uma época que só tocava rap de invadir a favela não sei de quem, enaltecendo vagabundo, falando de crimes e tudo mais. E já tinha Tati, quebra barraco, levando pro outro lado. Era o tal do funk, o pessoal dizia que era proibidão, né? Era o proibidão, e já tava surgindo os bondes, bondes do vinho.